Olá pessoal, tudo bem? Que bom poder falar com você mais uma vez. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro e nós estamos aí estudando a lição, lidando com as dívidas. Ao longo dessa semana tivemos a chance de ter conosco o pastor Antônio Tostes e ele volta hoje para sua participação com a gente, vai nos ajudar também a entender um pouquinho mais a questão dos empréstimos, dos prazos, etc. Pois bem, vamos agora ao nosso conselheiro financeiro dessa semana, pastor Antônio Tostes. A lição de hoje, pastor, está falando sobre a questão de empréstimos e limites de prazo. Quando é que o empréstimo pode ser positivo e quando o empréstimo pode ser negativo? O senhor pode nos ajudar com essa questão? É um prazer estar com vocês novamente nesta semana que estamos estudando sobre finanças aqui com o pastor Arilton. Este é meu último vídeo, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Arilton pela honra do convite, desejar que Deus continue abençoando o meu amigo e certamente todos que o seguem estão sendo ricamente abençoados. E a última pergunta que o pastor Arilton deixou aqui comigo é, quando que o empréstimo é positivo ou quando que o empréstimo é negativo? Como a gente pode saber isso? Será que existe isso realmente, empréstimo positivo ou negativo? A Bíblia fala sobre a dívida e a Bíblia condena a dívida, é isso mesmo. A dívida é uma maldição, a dívida é uma doença, nós falamos sobre isso essa semana, então não existe essa história de empréstimo positivo, negativo ou dívida positiva ou dívida negativa. Eu ouvi uma vez alguém dizer dívida boa e dívida ruim, eu quero dizer que isso não existe, toda dívida é ruim. O que pode existir é uma dívida aceitável e eu vou dar aqui alguns exemplos. Por isso, fuja meu amigo e minha amiga de toda oferta, compre agora parcelada em pequenas parcelas em 10, 12 vezes, talvez você esteja precisando de alguma coisa e você acaba resistindo a tentação de comprando algo parcelado e você vai fazendo isso várias vezes, acaba se tornando um vício de comprar tudo parcelado e você tem um monte de carneiros para pagar, um monte de parcelas para pagar todos os meses e várias compras. Ou seja, você acaba contando uma grande dívida fazendo várias compras parceladas. Não faça isso. Se você quer comprar alguma coisa, se você precisa de alguma coisa, junte dinheiro. Quando você tiver o suficiente, vá lá e compre a vista, negocie. Eu tenho certeza absolutíssima que comprando a vista, você vai comprar mais barato. Tenho certeza. Você multiplica a sua renda quando você compra tudo a vista, porque você torna o consumo mais em conta. Você vai pagar os impostos, IPTU da casa, IPVA do carro, pague a vista. Você vai ter um bom desconto. Mais um exemplo que eu estou passando aqui para vocês e vários outros. Portanto, não existe dívida boa e dívida ruim, empréstimo bom e empréstimo ruim. Tudo é ruim. O bom é comprar e pagar tudo à vista. Agora, quando que uma dívida é aceitável? Por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea para fazer uma viagem a trabalho com a sua família. Você entra no site, tem lá a opção de comprar em cinco, seis vezes, sem juros. Neste caso, compre parcelado. Mas qual é a vantagem? É você pegar o dinheiro que você iria pagar à vista e aplicar no banco e ganhar juros, né? Com o rendimento dessa aplicação, que você vai pagar gradativamente ali aquela dívida que você contraiu, porque você tinha opção de comprar parcelado e não tinha opção de negociar. financiamento do carro. Pode ser uma dívida aceitável quando o carro é uma ferramenta de trabalho. Na verdade, o carro é um bem que a família precisa para se deslocar, para ir para a igreja, para atividades necessárias, como fazer compras e talvez você precise para o seu trabalho, para você produzir mais, você fazer o pós-venda, etc. Então, neste caso, talvez o financiamento do carro seja uma dívida aceitável. Até porque a taxa de juros que corrige a parcela do financiamento é baixa porque o carro é uma garantia, ele é um fiador dessa dívida. O carro fica alienado. Mas é importante que você compre um carro necessário, básico, para atender as suas necessidades, tá? Um carro básico. Um carro sem aquele luxo, aqueles itens acessórios, aquele conforto, aquele status que não vai te trazer nada a não ser mais despesa para a sua vida, ok? Então, compre um carro básico que atenda as suas necessidades, que seja seguro até o dia que você tenha condições de ter um carro mais confortável quando você já tiver uma vida muito bem estruturada. Existem outras necessidades importantes como comprar a sua casa, ter os filhos formados e tantas outras coisas. Uma outra dívida que talvez seja uma dívida aceitável é o financiamento da casa própria, porque uma taxa de juros é uma correção que é razoável, a taxa de juros é bem razoável e você, na verdade, está saindo do aluguel. Aquilo que você estaria pagando em um aluguel, você está pagando no financiamento da casa. É a compra de uma casa no longo prazo e eu considero o financiamento da casa como uma dívida aceitável e pode ser um bom caminho para que você possa ter a sua casa própria. Eu quero terminar mais uma vez, né? Oferecer esse curso da Novo Tempo, Educação Financeira Luz da Bíblia. Eu já falei aqui na semana como você pode solicitar esse curso. Se você quer saber como, assista aos outros vídeos. Se você não assistiu, aqui com o pastor Arilton, nesta semana, e lá tem a forma como você vai solicitar esse curso junto à Novo Tempo. É uma doação, é um presente, você vai receber gratuitamente em sua casa. A produção e o envio serão pagos totalmente pelo Novo Tempo com a ajuda dos anjos da esperança. Eu quero terminar essa série aqui com o pastor Arilton, esses quatro vídeos, lendo um texto da Bíblia que está na página 13 desse guia de estudo da Bíblia que diz assim, Salmo 112, verso 1 a 13. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa, a prosperidade e a riqueza e a sua justiça permanecem para sempre. Você percebeu aqui que existe uma bênção de Deus? A prosperidade e a riqueza pode fazer parte da sua vida, mas note o que diz o verso 1, o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. A obediência a Deus é essencial para que você tenha uma vida de prosperidade, para que você alcance os seus sonhos, para que você alcance os seus objetivos materiais e financeiros, sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel dizimista, sendo generoso com as suas ofertas. Se você fizer a sua parte, Deus vai lhe abençoar. Repito, existe uma bênção de Deus para a sua vida financeira lhe aguardando. Se você fizer a sua parte, sendo obediente a Deus, seguindo os conselhos que o pastor Ariu, que eu trouxemos para você aqui nesta semana, você com certeza vai viver uma vida confortável em conformidade com a vontade do Senhor e será uma bênção. Eu convido você para que acompanhe a Novo Tempo através da TV, da rádio, esteja ao nosso lado. Será sempre uma honra ter a sua companhia, a sua audiência. Se continue seguindo o pastor Ariu, você os sabe os conselhos a cada semana e certamente uma bênção estará no seu lar, na sua família, com você todos os dias. Um grande abraço e a gente se vê lá no Novo Tempo, que é o seu canal da esperança. Que Deus muito abençoe. Tchau. Muito obrigado, pastor Toninho, pela sua participação, pela sua ajuda. Essa semana foi abençoada com a sua presença, que Deus continue abençoando o Senhor e a nossa querida Novo Tempo, viu? Muito grato por essas dicas preciosas, que certamente serão muito valiosas. E obrigado você, amigo, que nos acompanhou hoje também. Lembrando que amanhã, sexta, dia 3 de fevereiro, a gente volta para as últimas conclusões dessa semana, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, o seu like e também ativar o sininho para receber as novidades. Vamos orar a Deus? Pai Santo, obrigado pelos conselhos da Tua Palavra hoje, por sabermos que o Senhor nos ama e tem um plano especial para todos nós. Nos guarda, Pai, em Teu amor, em Teus santos caminhos e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.